Faz um sucesso novo no bode, fronte papá Esse é dos meus parceiros, Odelândio Pontes Elvis mata a coxa, nego duro São sete da manhã, chegou a notificação Novinha perguntando onde tem rave, paredão Ao começo o dia, elas já querem alterar Calma novinha, que já já vou te buscar São sete da manhã, chegou a notificação Novinha perguntando onde tem rave, paredão Ao começo o dia, elas já querem alterar Calma novinha, que já já vou te buscar Onde tem paredão, tem bumbum no chão Onde tem paredão, tem, tem bumbum no chão Olha são sete da manhã, chegou a notificação Novinha perguntando onde tem rave e paredão Qual começou o dia, elas já querem alterar Calma novinha, já já eu vou te buscar São sete da manhã, chegou a notificação Novinha perguntando onde tem rave e paredão Qual começou o dia, elas já querem alterar Calma novinha, que já já vou te buscar Onde tem paredão, tem, tem bumbum no chão Onde tem paredão, tem, tem bumbum no chão Pois tem paredão, tem, tem bumbum no chão Pois tem paredão, tem bumbum no chão Equipe da M-Audio, essa toca na paredinha, Barra Salva Cabaré do Soutinho, Bando Pitú e Morada Nova Bora meu patrão, Davi dos Modos Fonte Energy Power, Barra de Energy Power Acosta, Lua Cambrado, Senador Pompeu Bora meu patrão, Gabriel, galera da GF, céu é show Joga Pestel de Senador Pompeu Meu patrão, Vauri de Umirim Amém, eu estou frio